E aí galera, canal Pescando e Passeando RJ está aqui comigo, Anaud Fischer. Estamos aqui, Lili, Elton, está na hora de a gente meter o pé. A hora de a gente meter o pé que já está ficando frio, já está escurecendo. E os mosquitos já começaram a expulsar a gente. Os mosquitos já começaram a expulsar a gente. Entendeu, galera? Linda demais. Ninguém na praia, só a gente. De tardinha, tem um pessoal ali. De tardinha, olha o sol já se escondendo lá atrás da montanha. E a gente está aqui. Aí galera, vamos embora. Vamos embora que está na hora. Vamos galera. Valeu. Aí galera, estamos indo embora. Estamos indo embora aí, saindo aqui na praia. Caminhando aqui até chegar no carro. O trem está vindo aí. Direto, direto por aqui. Vamos por aqui. Aí tem muito mato. Passou sem. A maré estava vazia, amor. A maré estava vazia. Vamos embora. A maré agora está cheia. E aí galera, olha. Coisa linda aqui, olha. Santo Antônio. Aqui tem Mangaratiba. Estamos indo embora, galera. Galera, deixa seu like aí. Se inscreva no canal, hein. Estamos indo embora. Levando as pescadeiras. Coisa de praia, coisa de pescarias, trajes de pescarias. E estamos indo, galera. Entendeu? Mais um vídeo para o canal. Coisa linda aí. Olha lá. Praia de Santo Antônio. Aqui em Mangaratiba. Não tem coisa mais linda do que essa praia, gente. Essa praia aqui é muito linda. Muito linda mesmo. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta. Aí galera, subindo a escadinha aqui. Vamos indo embora. Aqui, olha. Praia aqui. E aqui a gente vai subir na escadinha aqui. Vai embora. Passar pelo meio do trem. Estamos indo, galera. Ainda tem muito carro aí ainda. Vamos que vamos, galera. Galera, Deus está no controle sempre. Vamos embora. Está na hora. Não, amor. Tá bom. Tá bom. Olha aqui na travessia. Atravessando a linha do trem. Passeio maravilhoso. Isso aí. Valeu, galera. Vamos agora pegar o carro ali no estacionamento. Vamos meter o pé. E aí, galera. E aí, vai descer, né? Isso. Valeu, galera. Deus está no controle sempre, galera. Um abração pra todos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau